...70, o experimentalismo no Super 8 brasileiro. Eu conversei com o Rubens Machado Jr., que é o curador dessa amostra, pra saber mais sobre os filminhos que estão passando aqui. Vamos lá. Rubens, em primeiro lugar, eu queria saber por que a escolha de fazer uma amostra em Super 8 da produção dos anos 70, assim, o que que tinha de tão significativo nessa produção, assim, que merece uma amostra especial? Bom, primeiro que o pessoal viu na época e depois não viu mais, né? Por causa de ser Super 8 e se projeta o original, então isso vai quebrando e tal, a pessoa fica com medo, guarda na gaveta e nunca mais mostra. Segundo que na época era uma produção que... muito significativa, porque escapava de controle dos circuitos, né? Que na época eram mais censurados, etc. Mais fácil de produzir, baratíssimo, né? E foram se criando festivais, eventos, né? Em que os Super 8istas participavam. Do céu azul sobre o verde mar, novo sol veio brilhar. Houve, de cara, assim, uma participação extremamente inventiva. Então, o segmento experimental do Super 8, tem verdadeiras pérolas de criação dentro do audiovisual brasileiro e que ficaram perdidos na memória. Então, a ideia de resgatar 120 filmes é um pouco trazer à tona uma espécie de Atlântida, um continente soterrado. Super 8 não requer nem prática, muito menos habilidade, né? Quer dizer, qualquer pessoa com a sua camerinha automática podia ir lá, não estava em internet de fotografia, nem... Exato. O pouco do 8 e do 16 que exigiam fotômetro, exposição, tripé... Agora isso já era uma coisa que você saia pra... Eu não sei se pode chamar de boom, mas esse mini fenômeno do Super 8 que ressurgiu agora no final dos anos 90 e tal, você acha que isso é uma moda passageira ou, quem sabe, o Super 8 realmente consiga sobreviver assim por mais algum tempo? Talvez não sobreviva muito, não. É que as câmeras estão aí, são fantásticas, mas algumas têm recursos que são raros de se encontrar em câmeras profissionais. Agora, nos últimos 5 anos, está tendo um revival, mas por conta de publicitários, de gente que faz videoclipe, que gosta da textura, porque aquilo é cinema, parece cinema, tem a granulação... Cinema, é película. Exatamente. Então, tem um revival até por conta dessa coisa de que o cinema está morrendo, então tem um apego àquilo que há de mais cinematográfico. E o Super 8 serve muito pra isso. Então, eu acho que uma sobrevida aí de alguns anos, sim, mas depois vai saber o que acontece, não sei. A mostra Panorama do Super 8 rola até o final de dezembro em Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e Penápolis, interior de São Paulo. Mais informações você consegue no www.itaucultural.org.br. Bom, esse contato vai ficando por aqui, mas vai de volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.